MESSAGEM DO DIA E muito bom dia pra você, uma ótima manhã aí do outro lado do rádio ou pelas nossas redes sociais nos encontrando em mais uma edição da nossa mensagem, a mensagem do dia. Posso confessar uma coisa pra você, você que está aí do outro lado, prometa que não vai rir de mim, mas hoje, hoje pela manhã, eu amanheci extremamente envergonhado de mim mesmo, é verdade, nossa que vergonha que eu estou de mim mesmo hoje, você não faz a mínima ideia, como hoje eu amanheci com o peso da vergonha na minha consciência. Eu tenho até vergonha de contar o porquê que eu estou com vergonha de mim mesmo pra não ser julgado, mas eu tenho que confessar pra você. Eu confesso, eu confesso, ontem eu cometi um dos maiores pecados da vida moderna, ontem eu desacelerei, é isso mesmo, por um dia, eu tirei um dia para mim, um dia para fazer as coisas que eu gosto, um dia para não fazer nada, um dia para não pensar em nada, um dia de, de ósseo. Meu amigo, quando eu acordei hoje pela manhã, eu disse a mim mesmo, que vagabundo que você foi ontem. Embora seja verdadeiro, e embora também esteja sendo um pouco sarcástico nas minhas colocações denciais aqui da mensagem do dia, eu tenho que dizer pra você que este é o sentimento de todos nós, quando resolvemos por algum momento desacelerar. Desacelerar, desacelerar hoje, é um dos maiores pecados que o ser humano, dito humano, pode cometer. A história de hoje da nossa mensagem do dia fala bem disso e fala também deste momento de vergonha que eu vivi ontem. Afinal de contas, ontem eu cometi o pecado de desacelerar dessa nossa vida corrida. Um jovem bem sucedido executivo, daqueles que ficam trancados em seus escritórios por horas e horas e horas no telefone, com muitas ligações, respondendo mensagens, fechando grandes negócios. Esse jovem executivo, bem sucedido, dirigia por sua vizinhança, correndo um pouco demais, em seu novo carro. Ah, era um carro muito bonito, um carro de luz, todo vermelho, um carro daqueles que, por onde passa, todo mundo olha. Aquele jovem executivo, muito dedicado ao seu trabalho e só ao trabalho, aliás, ele observava as crianças se lançando entre os carros estacionados. Diminuiu um pouco a velocidade quando o achou ter visto algo. Enquanto passava, nenhuma criança apareceu, mas, de repente, um tijolo. Um tijolo se espatifou na porta daquele seu carro novo, vermelho, aquele carro de luxo, zero quilômetro, que ele acabara de comprar. O jovem executivo parou bruscamente, deu ré até o lugar de onde teria vindo o tijolo. Saltou do carro, pegou bruscamente uma criança pelo braço, empurrou-a contra o veículo estacionado e gritou. Você viu, você viu o que você fez? Por que você fez isso, menino? Você tá doido? Esse carro é super novo, esse carro é zero. Quem é você? Que besteira foi essa que você fez? Que besteira pensa que está fazendo? Jogando um tijolo no meu carro? Tá louco, moleque? Este é um carro novo, caro. Aquele tijolo que você jogou vai me custar muito dinheiro. Por que você fez isso? Por favor, senhor, me desculpe, disse o pequeno garoto de mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu não sabia mais o que fazer, empurou o pequeno. Ninguém estava disposto a parar para me ajudar, para me atender neste local. Lágrimas, então, começaram a correr do rosto daquele garoto, enquanto ele apontava na direção dos carros estacionados. É o meu irmão, disse ele. Ele desceu sem freio e caiu de sua cadeira de rodas e eu não consigo levantá-lo. Solução, o menino chorando, ainda perguntou ao executivo apressado. O senhor poderia me ajudar a colocar o meu irmão de volta na cadeira de rodas? Por favor. Ele está machucado e é muito pesado para mim. Movido internamente, muito além das palavras, o jovem motorista executivo, bem sucedido e engolido em seco, dirigiu-se ao jovenzinho colocando-o em sua cadeira de rodas. Tirando o seu lenço, limpou as feridas e arranhões, verificando se tudo estava bem. Obrigado e que, meu Deus, possa abençoá-lo. A grata criança diz, meu irmão agora está bem. O homem, então, viu o menino se distanciar, empurrando o seu irmão na sua cadeira de rodas em direção à sua casa. Foi, foi um longo caminho de volta para o seu carro de luxo. Pareciam quilômetros. Um caminho longo e lento, aquele caminho de volta para o seu carro. Aquele jovem executivo nunca consertou a porta que foi amassada pelo tijolo arremessado pela criança. Deixou a porta amassada e sabe para quê? Para se lembrar, para lembrar-se de não ir tão rápido pela vida, para que alguém não tivesse que atirar um tijolo para ter a sua atenção. Definitivamente não temos tempo, não é mesmo? Pais não têm tempo para os seus filhos, suas esposas, seus maridos. Mas tem tempo para rolar as postagens dos outros em redes sociais por horas e horas e horas ou se dedicar de forma exagerada ao dinheiro. Às vezes se tornando escravo dele ao passar horas e horas dedicados inteiramente ao trabalho. É aquela história, né? Trabalhamos para juntar dinheiro e depois o gastamos para tentar recuperar a nossa saúde. Cada vez mais sem tempo, filhos não visitam seus velhos esquecidos e só lembrados às vezes em um momento de extrema dificuldade. Ou pior, apenas no dia dos seus enterros. Mas com hora marcada porque após o sepultamento temos que voltar aos nossos afazeres. Cada vez mais sem tempo, cada vez mais acelerados, tão acelerados, acelerados demais. E o pior, nos orgulhamos disso. Eu conheço gente que se orgulha por ser acelerados demais, por não ter tempo para nada, por ser acelerados demais. E olha com desconfiança aqueles que, por um dia, como eu ontem, tiram um dia para si, tiram um dia para desacelerar. Meu amigo, minha amiga, Deus sussurra em nossas almas e fala aos nossos corações. Algumas vezes, quando nós não temos tempo de ouvir, estamos acelerados demais, ele precisa jogar um tijolo para assim chamar a nossa atenção. Qual vai ser a sua escolha? Ouvir o sussurro ou esperar pelo tijolo? Imensamente envergonhado por ontem ter desacelerado, este locutor se despede de você aqui na nossa mensagem do dia. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Mensagem do dia ZBFN ZBFN E aí